Tudo bem, gente? Fiat Strada, novíssima. O que vocês acharam dela? É a Mini Toro, né? Nossa, achei sensacional. Eu curto muito a Strada. Mas também eu gosto muito da Saveiro. E agora? Como é que vai ser essa briga aí, né? Porque a Strada não entra para perder, não. Quantos anos na liderança, né? Nossa, nossa, nossa. Bom, vamos comparar um pouquinho aqui. Resumo, rápido. Fiat Strada Volcano 2021 versus Volkswagen Saveiro Cross 2021. Esse comparativo fará mais sentido no segundo semestre, quando a novidade chega ao mercado e os preços oficiais serão revelados. Mas já dá para a gente analisar o design e alguns equipamentos com a principal concorrente, a Saveiro. A topo de linha Strada Volcano tem cabine dupla com quatro portas e vem com motor 1.3 Firefly de 101 e 109 cavalos com câmbio manual de cinco marchas. A Fiat promete itens como faróis em LED e quatro airbags de série na configuração cabine dupla, além de controle de tração avançado, controle de estabilidade e assistente de partida em rampa em todas as versões na nova picape. Já a Saveiro Cross cabine dupla tem somente duas portas e vem com o bloco 1.6 de 110 e 120 cavalos e câmbio manual de cinco marchas. Conta até cinco e pode sair. Off-road acionado, já me mostra ali no painel. E aí, ó, sem o pé no freio. E ele está fazendo esse papel para mim. Olha como ele segura a picape, ó. Ele tem sensor na frente. O quanto ajuda, né, gente? Mesmo que seja um carro pequeno, ajuda muito. Só que eu estava na fazenda, ambiente mais tranquilo, claro, curtindo o clima e natureza maravilhosos, e fui até buscar leite, né, gente? Ah, como eu gosto, viu? O painel é da Pepper, tá? Dessa imagem que você está vendo aí. Então, por favor, ignore aí os detalhes em vermelho. São dois airbags, freio a disco nas quatro rodas, ABS com função off-road, controle eletrônico de estabilidade ESC e assistente de partida em rampas, dentre outros. A Saveiro Cross pode ser sua por R$ 88.690. A Volcano CD, conforme já falei aqui, não tem preço oficial, mas deve ser nessa faixa aí. Que tal? A nova Fiat Strada tem capacidade de carga de 720 quilos e 1.354 litros de volume nas versões cabine simples. E 650 quilos e 844 litros nas versões cabine dupla. E vocês estão ligados, né? A Strada agora leva cinco pessoas, o que é muito importante. Não sei se confortavelmente, mas leva. Eu encerro com outro comparativo? Vamos lá? O interior da estrada 2020 e da novíssima 2021. Qual ficou melhor? Escrevam pra mim? Bom, antes de encerrar mesmo, eu quero convidar a todos vocês que curtem casas. Quem não curte, né, gente? Casa é coisa assim... é sonho. Sonho mesmo. É, tem agora o canal, né, separamos os assuntos, né, agora tem o canal Super Home Brunette. Por isso, tá ali o nomezinho pra vocês não se esquecerem. Vou deixar o link aqui no final também, tá? Sempre vai ter uma fotinho que você clica ali pra se inscrever no meu outro canal, tá bom? É isso, Super Car Brunette, Super Home Brunette. Por que brunette? Morena? Um beijo pra vocês. Um beijo pra vocês. Um beijo pra vocês.